Oi meus amores, tudo bem? Eu vim aqui com essa cara só com base porque eu tô gravando um vídeo de maquiagem pra vocês e resolvi pausar o outro vídeo pra vir aqui mostrar pra vocês como que eu faço pra arrumar minha sobrancelha Se eu for mostrar no outro vídeo, o vídeo fica longo demais então eu vou mostrar nesse vídeo separado. E o que é essa pessoa sem batom, né? Por isso eu tô doente Então vamos lá Eu vou mostrar como que eu arrumo minha sobrancelha Pra arrumar minha sobrancelha eu tenho dois produtinhos aqui que eu gosto muito. Um deles é esse daqui, que é o quartetinho da Dylos Já mostrei em outro vídeo pra vocês Eu uso demais, no entanto tá até mostrando o fundinho já, que eu uso essa cor Então primeiramente, pra quem tá fazendo maquiagem vai arrumar a sobrancelha depois, tirar o excesso tá? Da base da sobrancelha que às vezes fica E aí eu já tirei de um lado, vou tirar do outro e eu tiro assim, ó, com contornete Sempre fica a base, gente, sempre Ó, fica todo sujinho Depois eu vou pegar essa pastinha Tá vendo? Tá brilhando? É uma pastinha que você pega e aplica na sobrancelha e é melhor pra aderir a cor Sabe? Da sombra que você vai aplicar Aí eu venho assim com uma escovinha Já dou uma penteadinha assim Aí pego um pincelzinho chanfrado, tá vendo? Esse é da Dylos Cor 7 Cor 7 Pincel número 7 Aí venho aqui, nessa sombra aqui mais escura, tá vendo? E aí vou aplicando na sobrancelha Vou pegar um outro espelho aqui pra ficar melhor pra mim Aí, ó Vai aplicando assim E aí vai marcando a sobrancelha, tá vendo? Pincel número 7 Legenda Adriana Zanotto Olha a diferença que já dá do começo pro final Minha sobrancelha era toda dessa cor aqui Mas já dá uma marcada na sobrancelha, tá vendo? Agora vamos pro final Ó, aí fica assim Onde eu vejo que precisa de mais retoque Eu vou retocando E aí finalizo assim com Com esse pentinho aqui Bem de levinho E esse pentinho é interessante sempre passar Porque ele ajuda a esfumar também E não ficar tão marcado E fica assim Aí vem com Um corretivo Vou usar esse aqui da Mary Kay Yellow Pra dar uma levantada mais na sobrancelha Eu gosto de aplicar o corretivo no contorno dela Às vezes eu aplico em cima também Mas a maioria das vezes eu aplico só embaixo Pega um pincel assim Música 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 E o legal é que esse passo de passar o corretivo Ele desenha mais a sobrancelha E ele esconde Às vezes tem alguns pelinhos bem pequenininhos Que tá nascendo E a gente tá sem tempo de tirar É um truque também bem legal E aí dá uma escondidinha E deixa bem limpinha essa região Tá vendo? Bem limpinha e bem iluminada Então eu gosto bastante Olha a diferença Tá vendo? Voltei meus amores Com a outra sobrancelha finalizada E o meu rosto maquiado E olha o destaque que dá A sobrancelha marcadinha numa maquiagem Se eu não tivesse corrigido a sobrancelha O meu olhar não estaria tão marcado Sabe? O olhar fica muito bonito A sobrancelha ela é o toque final Sabe? Ela realça a maquiagem Ela deixa a maquiagem mais bonita Tem aquelas pessoas que não gostam de um bocão Não gostam de delineado Ou não gostam de maquiagem muito forte Então tudo bem Eu também tenho aqueles momentos Aqueles dias que eu não quero passar o batonzão Não quero marcar muito aqui o meu olho Mas eu nunca deixo de consertar De consertar? De arrumar a sobrancelha Eu nunca deixo porque Ela dá todo tchan pro osso Sempre válido assim arrumar a sobrancelha Dar uma marcadinha Então essa é a minha dica De como eu arrumo a minha sobrancelha Não sei se vocês perceberam Mas o meu olho A minha sobrancelha é diferente Uma da outra Não sei se vocês estão percebendo Mas essa daqui é mais haqueada Do que essa Então eu tento fazer de tudo Pra deixar elas parecidas Com a maquiagem Meu olho Esse daqui ó É mais caidinho Do que esse Esse é mais em pé Não sei se vocês estão percebendo Mas esse é mais Assim ó Mais em pézinho aqui ó No meu côncavo Esse não Esse é mais gordinho Então é mais decidinho Então eu acho que é isso também O meu rosto tem um lado diferente Então eu percebo que aqui é mais caidinho E aqui é mais levantadinho Entendeu? Então eu tento corrigir isso com maquiagem Mas eu ainda tô vendo Não sei se vocês estão vendo Mas eu tô vendo Tô vendo que não tá igual Então é isso meus amores Não esquece de se inscrever aqui no meu canal Sabe esse botão que tá aqui embaixo? Achou ele? Vermelhinho? Então Vai lá E clica nele Clicou? Então tá bom Obrigada Tá? Consegui trazer mais um pedido de vocês Tá? Que muitos de vocês pediram Pra eu mostrar Como eu faço Pra arrumar minha sobrancelha E por ter extra Mais um vídeo Que vocês me pediram Eu acho que eu mereço o que? Muitos likes Muitos, muitos, muitos Muitos likes Então deixa aí o seu joinha Pra mim Pra me ajudar Me segue lá no meu Instagram Na Amesilva Usa a nossa hashtag Amigas da Ná Pra que eu possa conhecer um pouquinho mais sobre vocês Eu sempre falo nessa hashtag Porque eu gosto que vocês marquem Pra que eu possa ver o rostinho de vocês Tá bom meus amores? Então é isso Fiquem com Deus Um beijo no coração de vocês E até amanhã Porque estamos no VEDA Tchau Tchau Tchau